Salve, salve galera, a gente começa o vídeo, brother, não te esquece mano, senta logo o dedo nesse like Se você for novo aqui no canal, clique já em inscrever-se e para não perder mais nenhum vídeo do canal Ative já suas notificações, tamo junto família e se bora pro vídeo Caraca moreca, e aí véi, tranquilo mano? Pô, de boa aça mano, e aí, qual é a boa aí? Pegou seu carro aí, pegou seu carro de volta aí doido Ah pá, consegui, olha só a pintura aí, como é que ficou, cara, aí ó Ficou bonito pra caramba, mas aí, e sua mãe lá, não xingou não lá da parada que roubou? Ah, bicho, eu não quero nem me lembrar do bloco que isso deu, rapaz, isso deu muita confusão, cara Ih, xixi Quem tá aí contigo aí? Quem esse cara aí que tá aí contigo aí, hein? Esse aqui é o Duque, mano, nem te presentei ele, né, esse aqui é o Duque, mano E aí, Duque? Vocês não é conhecido, não? Já, acho que já me esbarrei pelos corredores, tal de Duque aí, já me esbarrei Ah, eu pedi pro Isaac ir buscar uns energéticos ali pra nós, deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ele aqui no ato, isso aqui Ô, Isaac, ô Isaac, tá ouvindo aí no áudio aí, mano? Vem cá, tamo aqui no barzinho aqui, velho, aqui em frente, posto te esperando, pô Ele tá lá dentro lá, velho, eu não sei se ele vai ouvir o áudio lá Acho que ele ouviu, olha lá, olha lá, ouviu, ó, tá vindo lá, ó Ih, peraí, peraí, acabei de ter recebido uma mensagem aqui, ó O quê? Que que foi? Eita porra, bicho, ó O quê, Duque? Caralho, tá tendo uma calorada, maluco, olha isso aí Estoura onde? Onde? Onde que é? Caralho, velho, tá tendo uma calorada, disse que é no estacionamento ali, privativo ali que os caras fecharam, velho Ô, mas escuta aí, ó, só, eu recebi aqui, ó, as mina aqui do, as mina aqui de Odonto, velho, ó Tô mandando mensagem aqui dizendo que a calorada lá tá em peso, maluco, ó Ih, deixa eu ver aqui, ó, tá chegando o meu celular também, velho, vambora então, ó Vambora então pra lá, fi, vambora Mas, ó, tem que pagar, tem que pagar alguma coisa pra entrar lá? Que pagar nada, velho, só a gente chegar junto, tem cerveja, tem bebida, tem tudo lá Ô, 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 parou, parou, parou É o seguinte, a última vez que a gente entrou na furada com esse cara aí, só tinha dado, velho É verdade, vambora e cair, aí, não vai ter nada Não, vai comigo, né, não sei disso, cara Não sabe, né, não sabe, né Não, ô, Isaac, tu que me chamou pra essas festas ali da praia que deu Beotto, é doido, é doido Ô, você tá louco, você que tinha passado a fita pra mim Ô, liga o Bluetooth 3 do celular ali que eu vou encaixar Pareia todo mundo aí, pareia todo mundo Ó o carro do Dudu que aí, mó metidão, velho, esse carro do Dudu que aí, velho Esse carro é de play, esse carro de Dudu, né Vamos que vamos, vamos que vamos Conecta aí, conecta aí, conecta aí Já conectou, já conectou aqui já, mano, já conectou Pera aí, porra, esse negócio aqui é fogo Pronto, conectei aqui já Liga o farol aí, ô, moleca, vai andar com o farol aí, desligado, aí vai levar muito Pronto Aê, ó, aê, e aí, quem vai na frente? Quem vai na frente? Vai, tu, ô, ô, ô Bota aí, localização aí, ó, localização no zap zap aí, ó Localização no zap zap aí, ó Cadê? Tá aqui? Beleza Aí, ó, te liga aí, ó, vamo lá Tá que pariu Ô, se tiver alguma furada lá, eu vou chapar com você, hein, moleca? Não, tem furada não, essa aí diz que é a calorada de Odonto lá, cara Diz que tá cheio de mulherzinha lá, cheio de novinha É, sei, sei, sei Só quero só ver, velho Não, ô, moleca, deixa eu te falar Tem umas notícias lá do seu parceiro TJ, hein, mano? O que foi que aconteceu, cara? O que era a distância desse cara, velho? Comprou uma moto nova, filho Seu parceiro comprou uma moto nova Gira, pegou uma moto nova, eu não acredito, cara Comprou, velho, e adivinha que moto que ele pegou? Ah, deve ter sido uma bis, 120 mil reais, eu acho É, aham, bis, bis, Kati, que vai sentar na garupa dele agora, filho Comprou uma XJ6, mano Caraca, fala sério, pô Comprou uma XJ6, você acredita? Nossa, velho, que motona, bicho Top pra caramba, velho Você não tá nem ligado, mano Mas, ô, não vou nem te falar o fuleiro que fizeram lá com a moto dele Ô, 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 o Isaac O que foi que fizeram? Ô, Isaac, eu nem falei pra você também, né, os fuleiros O Duque tava com nós, mano Pintaram a moto dele de tudo que é cor, filho Os mecânicos lá Caralho Colocaram uma roda diferente da outra Colocaram uma roda diferente da outra O negócio, pintaram lá de amarelo Rafa, não acredito, cara De azul Fizeram rober na roda dele Olha o pior que deu isso aí, rapaz Tá parecendo aquele cara lá do YouTube Que fica trolando os cara Não sei se vocês já viram os vídeos É, aquele lá, o Renato Garcia O negócio assim É, ele mesmo, ele mesmo Um que faz um vídeo trolando lá Ele pinta a moto dos outros e tudo mais Não sei se vocês conhecem Rapaz, já vi esse negócio aí Ô, tá chegando aí já no local aí? Ô, eu acho que tá chegando já, velho Relaxa, tá chegando já, né Tá perto, vamos lá Eita, meu Tá doido, eu vou encostar daqui Caralho Não vem com historinha de bater carro, não, doido Não, não, não Acho que encostei ali É porque esse carro meu tá muito rebaixado Tá muito rebaixado Tá raspando muito, cara Você viu a Land Rover aí Do menino aí? Que metido Ó, então Rapaz, esse cara tá muito folgado Com essa Land Rover aí, não é? É carro de patrão isso daí, velho Aonde você acha que o TJ Comprou a moto dele, filho? Rapaz Rapaz, esse contato É lá no Mano Brax aí, não é? Nada, filho Ele foi aí Ele foi, eu acho que no padrasto aí Dele aí No padrasto do Do, do, do Duke aí, mano Ô A festinha é por aqui, né, não? É, por aqui Tão chegando já Tão chegando já Tô vendo aqui, ó Tô vendo Vamos dar a volta na praça aqui Vamos dar a volta na praça aqui Vamos, vamos Tem que dar uma quebrada aí Tem que dar uma quebrada aí Cadê? Vocês tão atrás, hein? Nem vi que vocês tão aqui Tô, tô aqui Tô aqui, tô aqui Tô frente bem, não, fião Tô vendo aqui, velho Calma, pô Calma, velho Vai na maciota aí Vai na maciota aí Ó, praça tá vazia Cadê a festa, morecá? Não, tá por aí, pô Vê se é na quadra de baixo aí Vê se é na quadra de baixo aí Não tô vendo nada, não, mano Tô aqui, pariu Cadê a festa, tio? Caraca Ali na frente, pô Ali na frente Ali na frente? Aqui, aqui, pô Aqui, né, ó Vixe, tô vendo ali Olha o som, olha o som Ih, tô vendo lá O tanto de gente que tem ali, velho Caraca, tá lotado Tá bom, mano Caraca, mano Olha o tanto de gente que tem aqui Será que pode entrar já? Pode, pô Pode entrar aí Vou pôr o carro lá dentro, lá, ó Ixi, tem uns caras aqui Pera aí, mano Pera aí Ô, ô, ô Abre aí, velho Abra pra nós aí, tio Pode passar aí Pode passar aí, né Ixi, olha aqui, mano Leveu o negócio junto aqui, velho Tá maluco Parar meu carro aqui, ó Vamos ver os moleques aqui A festinha aqui Olha o sonzão dos caras, velho Cadê, cadê? Ih, deixa a barbeiragem aí, velho O carro lá atrás, lá A barbeiragem aí Tá maluco, meu Ô, cadê o moreco, mano Cadê o moreca, ô, Isa Ô, se perdeu Se perdeu, não é possível, velho Ele passou as coordenadas e perde Nada Ô, Maureka, tá no rádio aí, velho Tô chegando, tô chegando Tô chegando aqui na festa aqui, ó Caraca, essa festa aqui Fala aí, fala aí, fala aí Cadê? Tem uma vaguinha pra eles Vocês botaram o carro onde eles? Vocês botaram o carro onde eles? Colocamos aqui, velho Colocamos aqui dentro mesmo Rapaz, eu vou encostar aqui Eu não vou botar aí dentro, não, cara Vou botar muito cheio Vou botar aqui do lado de fora Por quê, Deus? Por quê? O que que você tá dando nessa festa aqui? Vocês conhecem alguém aqui? Vou botar aqui do lado de fora Não sei nada, mano Olha lá, já tem um bêbolo Tem o quê? Tem um bêbolo Tem um bêbolo ali, ó Dá uma mina aqui, velho Caralho, isso tudo tá espocando Cadê vocês aqui? Eu tô do lado da guarita aqui Cadê vocês, rapaz? Aqui, pô Cadê você? Vão lá, vão lá, vão lá Tô aqui do lado da guarita aqui, ó Do lado da guaritazinha aqui, ó Vinte e quatro horas aqui, ó Olha onde o cara tá pulando ali em cima, velho Eu tô debaixo da guarita aqui Cadê vocês? Cadê vocês? Tô debaixo da guarita aqui, ó Você tá dentro da guarita, seu doido Vem pro travessa aí Olha essa novinha aqui, ó Olha essa novinha aqui, ó Olha esse paredão ali, moleca Cala aí, velho Vê os paredão ali Vê os paredão ali, vê os paredão ali Olha o tanto ali no chão, ali, ó Acho que tá podendo servir, né? Mas esses caras aqui, velho Esses caras aí seguindo nós aí, ó Esses caras aí tão querendo arranjar confusão, ó Que é a cabeleira amarela? É, rapaz Ih, esses caras tão tirando E aí, chamando de calor aí, velho De que você me chamou aí? De calor? Ih, esses caras tão passando Vamos sair, vamos afastar, afastar, Alisson Não, 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 não Faça nada, tio E aí, mano? E aí, e aí, qual é o seu nome? Como é o puta que você sabe o meu nome? O que você tem aqui? Aí, cara, não sei Qual é o seu nome, mano? É Alisson, velho É Alisson, por quê, mano? Pô, você ainda deu trela pra esse cara, mano? E seu calor? E seu calor, né? Esse outro aqui tá doido Esse outro aqui, ó O irmão dele, quem tá vendo? O irmão dele é mudinho E seu irmão é mudinho, filho? É mudinho, tem problema Por quê? Tem algum problema? Ih, o irmão dele é mudinho mesmo, velho Tá vendo aí? Mudinho, velho Mas e... Quem é seus calor? O que ele tem o dinheiro pra fazer aqui? Ah, a gente tá aqui pra fazer a festa, rapaz Eu não tô pra essa conversa, filha Ô, Du E aí, velho E aí, ô, Du Pega lá no carro lá, Du Pega lá, pega lá, velho Mas quem te convidou pra festa aí? Ô, meu irmão A festa aqui é livre, ô, mano A festa aqui é privada Tá maluco? Privada aonde? Privada aonde? Privada aonde? Vamos pôr a cara onde deve colocar Se liga Vamos pôr a cara dele na privada, né? Isso sim, ô É, tu tá vacilando, rapaz O cara deve estar de penetra Ele não deve ter nem carraio Ó, ó o taco de beisebol aqui Vai encarar o bagulho, filho? Tá tirando? Tá tirando? Tá tirando? Tem um negócio aqui no carro aqui do Alisson aqui Rapidão, pera aí Cuidado aí, meu irmão Cuidado não precisa mexer aí, mano O cara não tá lá, velho Não, não, não Pera aí, pera aí Calma aí, ó Não precisa disso não Tem tudo Dá acalmada aí Não, não, não Não precisa disso não, cara É isso Tu quer vir com o molecade, meu irmão? Aqui, ó A gente não sai pra brincadeira não, parceiro Mano, o bagulho é o seguinte, ó O seu folgado O bagulho é o seguinte, ô E aí, meu irmão Vamos resolver esse bagulho na pista aí Com esse folgado aqui, mano Faz o seguinte Tu que é um playboyzão aí Tu que tá achando que manda aí na porra da festa Cadê o teu carro aí? Cadê o teu carro? Cadê o teu carro? O carro é esse aqui, ó Cadê? Cadê? É esse aqui? É esse crucer aqui? Esse roxinho aqui? Esse roxinho aqui? Ô, ô, moleca Curte o roxinho, moleca Aí, moleca Curte o roxinho, velho Cala a boca aí, ô Curte o roxinho, velho Ah, meu Deus do céu Curte o roxinho, né? Ô, vai pra correr esse bagulho aí, irmão Vai pra correr esse bagulho aí, irmão Vai pra correr esse bagulho aqui pra ti, ó Correr? Qual o local que vocês querem, né? Vai agora Ixi, aí, moleca Fala aí, moleca Fala aí a proposta que você vai falar aí Rapaz, se vocês quiserem aqui, ó A gente pode correr aí, ó Vocês dois aí Tu corre contra o carro do Alisson Agora é o seguinte, mano Vou te adiantar aqui, ó Se tu tá correndo aqui Com um dos melhores corredores aqui da cidade, velho Que liga, viu, maluco? E é o seguinte, ó Ô, Alisson, ó Querem correr, ó O que vocês acham? A gente correr aqui A gente pode invadir ali o aeroporto Entendeu? Tô dentro, tô dentro A gente invade o aeroporto, entendeu? Uma hora dessa aqui, ó Lá, uma hora dessa lá no aeroporto O vigia tá de boa Deve tá dormindo o vigia Pô, pare de ficar falando coisa aí Vamo logo Ih, olha esse cara aí, velho E aí, chão E aí? Ah, não, velho Depois dessa Não, não E aí, galera Vamo lá, vamo lá Depois dessa O cara já tá tirando uma caminhada já, velho Pô, vou aqui contigo Eu vou aqui contigo aqui, ó Eu vou aqui contigo aqui Não, velho Você vai deixar seu carro aí, velho? Tem certeza? Deixa aí, não tem problema Tem certeza? As últimas vezes que você deixou o carro Você viu o que aconteceu, né? Não, não Dessa vez não vai acontecer nada, não Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Sai, sai de boa Ô, ô, ô Se o cara não tá nem sabendo O cara não sabe nem tirar o carro da vaga Tá nem tirar o carro da vaga, velho Eu saio de ré aqui brincando pra ele aqui sem ver ainda, fi Sai de ré brincando aqui sem ver aqui Ó, vai devagar aí Que os policia tá aqui na frente, velho Não, não Relaxa, relaxa Tranquilo Ó, o spam não pode dar uma hora pra esse spam, não Ih, ali a viatura ali, a viatura ali, ó Ixi, vai devagar, vai devagar Relaxa, relaxa Eu vou devagarinho aqui, ó Eu acho que eles ficaram sabendo, Alisson Que tava tendo festa aqui, ó É, só uma escotinha básica isso daí, ó É uma escota Ó, mas aí, ô Ó, dá pra tu ganhar fácil aqui dali, viu, Alisson Quando chegar lá eu vou jogar real pra esse cara Pra apostar o carro, malu Não, não Mas ó, a bagulha é o seguinte, mano E se eu perder o carro, velho? Não perde nada, Alisson Tu é doido? Olha essa máquina aqui, pô Tu nunca vai perder, velho Não, velho Já não é possível Ô, ô Duque, ô Duque, Isaac, cadê os seis, mano? Peraí, ele tá aqui, pô O maluco parou aqui, ó Não, não Ele parou ali atrás Ele parou por quê? Já tá em choque, já? Já angelou, tá em choque? Ih, cara Ô, vamos fazer o seguinte A gente se encontra lá no aeroporto Traz esse vacilão aí É, pra no aeroporto Na porta do aeroporto Na porta do aeroporto Não, velho Traz esse vacilão aí Que esse vacilão já tá tirando Agora o Mario K Deixa eu saber, velho Esse bagulho aí Você acha que eu vou ganhar mesmo, mano? Bicho, eu tenho certeza Eu tenho certeza absoluta Tá no papo isso aí, Alisson Tu é doido, né? Não é, velho É que eu tô com trauma, mano Que trauma, Alisson Não viaja, pô Esse teu carro aqui Dá três do motor do cara, pô Aquilo ali é um cruze, pô Mas mesmo assim, moleque A última vez que eu corri, velho Eu perdi tudo que eu tinha, meu Mano, tu não vai perder, velho Vai por mim Tu não vai perder isso aqui Isso aqui tá ganho Tu vai ganhar um cruze de graça É um passeio que tu vai dar Tu não vai nem correr com o cara É um passeio que tu vai dar, maluco É, aí se der merda Eu quero ver Quem que vai me ajudar depois aí Mano, se der merda não te preocupa Velho, não vai dar Nem pensa nisso Ó, pensamento positivo Vai dar certo, velho Vai dar certo Não te preocupa Não, então, ó Seguinte Vamos chegando lá logo Eu acho que os caras já devem estar chegando lá perto, velho Vamo logo lá Vambora, vambora, vambora Caramba Ô, Morecana Já estamos chegando aqui, velho Cadê os caras? Os caras tá aí atrás já? Peraí, deixa eu ver aqui atrás Estão aqui atrás Estão aqui atrás Tudo aqui atrás aqui, ó Aí, galera Entra aqui, ó Entra aqui, ó Na maciota Cadê? Ô, Duque, vai na frente, mano Vê se tá dormindo ali o guarda Vê se o guarda tá dormindo ali, ó Não, o Duque já passou O Duque já passou Ele vai derrubar na cela, ó Vai, vai, vai Passou, beleza Derrubou Passou, passou Derrubou, derrubou O cara tá dormindo ali, ó Tá dormindo, cara Tá maluco, velho Agora é aquele negócio, mano Agora é aquele negócio Eu tô com medo Não vou mentir pra você, não Vixe, mano O aeroporto tá funcionando Essas horas? Ah, tem uns voos aí noturnos, né? Mas não te preocupa, não, cara Não vai ter problema, não, rapaz Relaxa Não, velho Não, não Não, não pede isso não, moleca Não só se vê um avião aí Pousa aí Não vem avião, cara Não vem avião Não te preocupa Não vai ter avião Tem certeza, mano A gente vai ficar A gente vai ficar bizonhando aqui, ó Se tiver, a gente avisa, pô A gente chama aqui Então vamos posicionar aqui, vamos posicionar aqui, ó É aqui Você tem certeza que não tem avião aí, né? Tem não, tem não Não, não te preocupa não Não, não vai ter não Certeza absoluta Agora é o seguinte, ó Vamos posicionar aqui Vamos posicionar aqui Desce do carro aí, desce do carro aí Desce do carro aí E aí, para o carro aí certinho aí, mano Para o carro aí certinho aí, folgado Ué, que eu vou marcar isso aí Você vai dar largada? Você vai dar largada? Vou, vou dar lacada aqui Largada E aí, folgadão Tá pronto pra perder aí? Guarda essa arma aí, tio Você tá achando o quê? Que você tá armado Você vai colocar nós em choque aí, mano? É, fica na tua aí, meu irmão Tá tirando, velho Você tá tirando? Agora é o seguinte, ó Mas é o seguinte, ó Quem ganhar aqui vai levar o quê aqui, hein? Quero saber Leva o carro, leva o carro É o carro, mano Fechou, fechou Para de dar crocs nele aí, ô Foi mal, velho Leva o carro E ainda toma três cascudos, hein? Deixa eu lá, velho Depois é nós que é calouro, tá ligado? É nesse calouro Seguinte, olha Esse aqui tá mandado Que porra é esse aqui, velho? Tem um batendo aqui É o Isaac dando cascudo no nosso outro Sai daí, mano Sai daí, fuleiro, porra Foi o fuleiragem aí, velho Ó, vamos fazer o seguinte aqui, ó Te liga aí, te liga aí, ó Vai dar tudo certo Eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar do outro lado ali Eu vou chamar o Duque Vou ficar lá do outro lado com o cara, viu? Então vai, então vai O Isaac vai dar partida aqui Vai, vai, vai Vai lá, vai Vai lá, vai lá Vai dar partida Você tá com o rádio aí? Entra aqui, entra aqui Vai lá Vai lá Tá aqui, tá aqui, tá aqui Entra aqui no carro aqui Vamos lá, vamos lá Não, vai lá com o Duque Esse é o carro do Isaac Meu carro não, vacilão Meu carro não, vacilão Você não sabe dirigir, não Cadê o Duque? Cadê o Duque? Tá rindo por quê aí, vacilão? Vai perder o carro, ó Vambora, vambora E agora? Ainda não tô não, velho Como é que eu vou ver essa largada? Aí, agora eu tô te vendo Tá vendo aí, ô? Boa, tô bem aqui na frente Boa Preparados? Sim, preparados Detalhos Ó, vai lá Um, dois, três Vai Caraca, velho Caraca E agora? Vai perder, vacilão Caraca, olha o carro dele, velho O carro dele corre pra caramba, mano Olha que vacilão Nossa, velho O que é aquilo? O que é aquilo? Puta que pariu É um avião É um avião aquilo ali, meu Não, não vou desistir, não, velho Não vou desistir, não Olha esse avião vindo Olha o avião vindo Olha o avião vindo Ai, vai me bater Vai bater em mim Ai, caramba Caramba, velho Olha o avião pousando ali, velho Nossa Ô, Moreka Tá na escuta aí? Moreka, Isaac, Duque Tão ouvindo aí, velho? Tô ouvindo, tô ouvindo Tô ouvindo Não valeu não, velho Não valeu isso daqui, não, mano Valeu Vamos lá falar pra ele lá Vamos lá, vamos lá falar pra ele lá, velho Vamos lá falar pra ele lá, velho Aqui, ó Vou falar pra ele aqui E aí, mano Não valeu isso daí, não, velho Não quero saber Não, filho O avião ia pousar em cima de mim Você tá louco? Não quero saber Não quero saber Como assim você não quer saber, maluco? Não, não vou entregar meu carro, não, filho Não valeu isso daí, não Alex, Alex, Alex Não, filho Não valeu isso daí, não Alex O que que foi? Se liga, Alex Se liga O que que foi? Não, não Para, Isaac Para, velho Não faz isso, não, velho O cara tá armado, velho O cara tá armado, mano Para aí Para de bater nele aí, mano Caramba Cara, e agora O que que a gente vai fazer, maluco? Não, vai refazer essa corrida aí, velho Que isso? Olha o Duke O Duke tá armado, mano Olha o Duke tá armado, mano Olha o Duke O Duke tá armado, o Duke, mano Caraca, velho Caraca, velho O Duke tá duro Vem, 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 cliado Vem, 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 vem Vai, 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 vai Vem, vem, vem Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Mete o pé, mete o pé, mete o pé Mete o pé, mete o pé Mete o pé, mete o pé Entra no carro, entra no carro Vai, 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 vai Cadê o seu, mole Cadê o seu, mole Cadê o seu, mole Vai, 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 bora Nossa, velho Vamos embora, vamos embora Os caras tirando aí Caralho, o cara tá atirando, mano Pode, 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 mano Pode, velho Cuidado aí, eles vão bater no meu carro Eles vão bater no meu carro Eles vão vir atrás de mim, velho Caralho, cara Ô, ô, Alisson Tu tá no branquinho? Tu tá no branquinho? Tô, velho Tô, tô no meu Tô no meu carro, velho Tô no meu carro Ó o avião ali, velho Nossa, vai dar polícia daqui, velho Vai dar polícia Vai dar polícia Nossa, quanto que eu bati no meu carro, velho É da polícia Caralho, velho Eu tô te seguindo aqui Eu tô te seguindo aqui Caralho, velho Cadê, cadê? Prendendo nós Abra a porta aqui Abra o portão, abre o portão Aqui, abriu, 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 abriu Olha o mudinho vindo Olha o mudinho, olha o mudinho, olha o mudinho Caralho, mudinho, filho da mãe Vou derrubar esse mudinho aqui Vou derrubar o carro desse mudinho aqui Caralho, velho Caralho, deixa ele aqui Ó, vamos despistar eles aqui, ó Despistar eles ali dentro do estacionamento aqui, ó Vamos despistar aqui Vai, 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 vai Entra aí, entra aí, entra aí Vamos despistar eles aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Entrei Caralho Beleza, aqui, eu acho que ele vai subir Vai, Duque, vai pra lá, Duque Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ele ficou aí dentro, ele ficou aí dentro Ele ficou aí dentro Puta que pariu, velho Mano, cadê o Isaac? Cadê o Isaac, velho? Cadê o Isaac? Relaxa, eu tô aqui Cadê o Isaac? Ó lá, ó lá, ó lá Ele passou do meu lado, velho Eu vou embora, eu vou embora Eu vou embora, vem pra cá Ô, Duque, o que você tava arrumando com essa arma, Duque? Pariu, velho Duque, mano, alguém tem notícia do Duque aí, velho? Tá aqui, tá aqui Mano, nossa, eu bati meu carro aqui Tô aqui com o moleque Caraca, velho Mano, de onde você tirou essa arma, Duque? Ah, tem que andar preguido, né? Você tá maluco, velho? Você tá maluco, meu Ô, vamos se encontrar lá Ele tá longe, pô, com arma desse tamanho Não, velho, vamos lá pra casa do moleque lá Vamos lá pra casa do moleque lá Desfistou esses caras aí? É arma de caça do meu padrasto Arma de caça, velho? Você tá maluco, Duque Eu tô com isso aí no carro, velho Você tá maluco, velho E agora ele fala que é pra casa? Arma de caça é um metralhador do cara Ele fala que é pra casa, velho Sabe, ele usa esse carro também? Caça, aham, pra caça, sei Ô, vamos lá pra casa Ô, moleque, pode ir lá na porta de sua casa lá, velho? Com bora, com bora, dá sim, dá sim Não tem problema não, velho Vamos lá, vamos lá O meu pai é habilitar Eu sei que essa arma não é pra... É, eu também acho que essa arma não é pra caça não, velho Mas vamos lá, velho Vamos lá pra casa do moleque lá Sim, lá o que o velho faz pra ela Ô, moleque, estamos chegando aqui na sua casa, velho Estamos chegando, mano Pô, espera aí, espera aí, tô chegando aqui Tô com o Duque aqui, a gente tá chegando já aí Tá todo mundo bem aí, tá tranquilo, tá tranquilo Tudo tranquilo aqui, meu Deus Quebra aí, quebra aí, esquerda aí, ó O Duque é louco demais, meu Muito louco, velho Onde que é a sua casa? Essa daqui, onde que é, moleque? É mais na frente, mais na frente Mais na frente? Essa aqui, essa aqui, ó Essa daqui? É, tem uns cachorros latidos aí, ó Tá aí atrás, aí, ó Eu tô ouvindo, velho Tô olhando os cachorros latidos aqui Pronto, pronto, pronto Ô, Duque, cadê o Duque? Tá aqui o Duque, aí, ó E esse doido? O que você tava pensando da cabeça, velho? Cara, não ia deixar ele levantar o carro O que você tinha? Mas mesmo assim, velho Ô, Duque, você é louco, Duque? Como é que tu com vida de cair de tiro assim, Duque? Do nada, pô Se o cara tá armado ali, o cara é louco Ele puxou a arma, velho O cara tava armado, mano Acho meio difícil dele puxar uma arma maior que aquela Não, eu percebi mesmo Não pode, pô, tu é doido Não pode, não pode fazer isso, não, pô Ô, Maureka, Maureka Só um negócio, velho Tem que buscar seu carro, velho Antes que esses caras começam a voltar lá na festa, velho Ixi, caraca, e agora? Como é que vai fazer pra gente voltar lá, cara? A gente tem que buscar seu carro, mano Seguinte, faz o seguinte Se não pegar o carro, vai perder Não, faz o seguinte Vamos esperar uma meia hora aqui Vamos só esperar uma meia hora aqui Vamos ficar lá dentro da sua casa, lá intocada Eu acho que esses caras não vão vir atrás de nós, não, mano Esses caras... É só porque a gente era calouro, mano Não, mas a gente não pode entrar, não, Alisson O pai e a mãe estão dormindo, velho Não dá pra entrar, não Nossa, você tem certeza, velho? Não dá, não dá A gente, se tu quiser, a gente pode ficar aqui embaixo, aqui, ó Aqui embaixo tem tipo uma, velho Vem aqui, ó A gente pode descer aqui Pode dar um tempo aqui, ó Não, 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 não Então a gente fica bebendo alguma coisa aí, velho Relaxa, vamos ficar aqui, então Parece mulher, pô Tem medo dos pais Não, mas não pode Todo mundo aí, pô Você também, Isaac Vem não, Isaac Só vai te dar uns esporras aí Vem não Aqui, aqui de baixo Aqui, ó Aí, de baixo Aqui, ó Pode ficar aqui, ó Aqui dentro, aqui, ó Tem uma entradazinha aqui, ó Vem aqui, ó Ih, você deve trazer as minas pra cá, né? É, aqui rola tudo aqui dentro, velho Olha aí, cara Tem uma lojinha aqui perto Pra expor o nosso caso pra beber? Rapaz, tem uma lojinha ali Uma quitandazinha Ah, então, não, não Então vamos lá na lojinha Vamos lá na lojinha, então, velho Caraca, pô Eu acho melhor a gente ficar aqui e esperar um pouquinho, pô Aí Tem certeza? Tem certeza? É, melhor, melhor Então vamos ficar aqui, então A gente não vai na lojinha, não, velho Porque já tá amanhecendo, velho Vamos esperar amanhecer pra gente ir lá buscar o carro Vamos esperar amanhecer Então, só em quatro negros aqui Sei não Vamos fazer um dez aqui E depois a gente vai pra lá Pode crer? Fechou, fechou, fechou Eu vou mexer no celular ali E daqui a pouco eu troco ideia com vocês Pode crer? Beleza Valeu